Olá, nós vamos falar um pouco sobre a anatomia aplicada à fascicotomia. O nosso grupo é composto por Giovanna Fernandes, Clian da Alves, Júlia B, Maria Luísa Chapeta e Milena Silveira. Primeiro, vamos abordar de forma resumida a anatomia do globo ocular. O corpo vítreo está localizado posteriormente, frente na maior parte da cavidade orbitária. Ele é revestido internamente pela retina, uma película, constituída de células especializadas na conversão do estímulo luminoso em elétrico, sendo fundamental para a sua visão. Solamente a retina, observamos o coróide, a esclera e a cápsula de senão, respectivamente. Na porção anterior do globo, observamos a córnea, que se apresenta como o abalamento de composição dos transparentes. A íris é a porção que atribui a coloração específica dos olhos de cada indivíduo e, por ser pigmentada, não permite a passagem de luz. A pupila é, assim, uma abertura de dimensão regulável na íris, que permite a passagem do estímulo luminoso em direção à retina. O cristalino, por fim, encontra-se entre a íris e o corpo vítreo, e sua anatomia será discutida com maiores detalhes, por ser tratada do componente-chave da facectomia. Quanto à vascularização, as principais artérias para o globo ocular são as artérias ciliares posteriores, que provém da artéria ocitálmica, como da artéria carótida interna. O cristalino, que é também chamado de lente, é uma estrutura vascular e transparente. Externamente, ele está revestido por sua cápsula, e, mais internamente, nós podemos observar o seu núcleo recoberto pelo córtex. A conformação do cristalino pode ser alterada pela atração exercida pelas fibras anulares, que se aderem à cápsula. Essas fibras advêm do músculo ciliar, que é contínuo com a coroide. O cristalino é uma lente piconvexa de distância focal variável. A lei de Gauss nos possibilita avaliar as dimensões envolvidas na formação de imagens pelas lentes. No caso do olho, a distância p', isto é, a distância entre a lente e o antiparo, é fixa e corresponde à distância entre o cristalino e a retina. Desse modo, para que seja possível visualizar objetos localizados a diferentes distâncias da lente, que corresponde a p, é importante que a distância focal varie, o que se dá pela mudança na conformação do cristalino. Observamos nessa imagem que, com a contração e redução do tamanho do músculo ciliar, a tensão sobre as fibras onulares é diminuída e, como consequência, o cristalino torna-se mais curvo. Isso resulta em uma diminuição da distância focal e possibilita a visualização de objetos localizados próximos ao olho. Por se tratar de um músculo liso, a anovação do músculo ciliar se dá pelo sistema nervoso autônomo, via o nervo crâniano 3, que é o óculo motor. A catarata, que pode ser adipurida ou congênita, se caracteriza pela opacificação total ou parcial do cristalino, causando a perda de acuidade visual e sendo uma das principais causas de cegueira no Brasil. Primeiro, iremos falar das cataratas adquiridas, que podem ser características do processo de envelhecimento ou também podem ser secundárias a doenças, dentre as quais podemos destacar a diabetes mellitus. Elas podem ser classificadas de acordo com a região acometida, podendo ser subcapsular, nucleares clorótica, cortical e em árvore de natal. Agora falando um pouco da catarata congênita, ela se manifesta em recém-nascidos e em crianças. Está fortemente associada à herança autossômica dominante, alguns distúrbios metabólicos e algumas infecções intrauterinas. Os sintomas mais comuns são a perda de contraste visual, baixa acuidade visual em ambientes pouco iluminados, sensibilidade à luz, dificuldade em distinguir o azul escuro do preto e embaçamento da visão. Além disso, a catarata pode causar um fenômeno chamado de segunda visão dos idosos, principalmente em idosos míopes, que conseguem, nos estágios iniciais da doença, enxergar com nitidez sem óculos. Dentre os principais fatores de risco para as cataratas adquiridas, podemos destacar o envelhecimento, traumas, alcoolismo, tabagismo, exposição à radiação ionizante e aos raios infravermelhos, UVH, doenças sistêmicas, desnutrição, exposição prolongada e crônica aos raios ultravioletas e uso prolongado de corticoides. O diagnóstico é realizado principalmente pela biomicroscopia com lâmpada de fenda, que possui maior acuidade quando a pupila do paciente está dilatada. No exemplo ao lado, podemos observar como o centro da pupila possui um aspecto opaco e meio amarelado, característico da catarata nesse tipo de exame. Além disso, outros exames podem ser realizados, como os exames de acuidade visual, a tonometria, a microscopia especular, a oftalmoscopia e o mapeamento de retina. Como foi mencionado, a catarata é uma opacidade no cristalino que pode obstruir a visão em diferentes graus. Como tratamento para melhorar essa visão prejudicada, assim como por algumas indicações médicas, realiza-se uma cirurgia chamada de facectomia, que consiste, de modo geral, na retirada do cristalino opaco e sua substituição por uma lente ocular. Para realizar essa cirurgia, existem duas principais técnicas, a extração extracapsular de catarata e a facomulsificação. Em relação à extração extracapsular, ela consiste na retirada do núcleo do cristalino de forma íntegra e posterior à expiração do material cortical, enquanto na facomulsificação, esse núcleo é mucificado para a posterior expiração. Desse modo, ela precisa de uma menor incisão do que a extração extracapsular, desovendo o suficiente para a introdução dos instrumentos da lente, enquanto na extração deve ser suficiente para a retirada desse núcleo íntegro. Essa menor incisão torna a cirurgia mais segura, reduzindo a ocorrência de complicações operatórias. A facomulsificação também é mais utilizada atualmente e será abordada em mais detalhes posteriormente. Para realizar essas cirurgias, é necessário fazer uma anestesia geral ou local. Dentro dessas, citaremos três principais opções. Primeiramente, pode se realizar o bloqueio péribubar, que é feito através da pele ou da conjuntiva, abaixo dos músculos oblíquo e reto inferior, no espaço extraconal. Também pode se realizar o bloqueio subtonaneano, em que é feita uma incisão na conjuntiva e na cárcel de tenon para a passagem de uma cânula que injetou o anestésico além do equador do bubocular. Por último, outra opção seria a anestesia tópica intracâmara, em que se realiza a anestesia da superfície concorrente do gel e a injeção intracâmara de anestésico. As lentes intraoculares a serem implantadas podem possuir diferentes geopterides. Assim, seu cálculo é realizado no pré-operatório para melhor se adequar ao sistema óptico do paciente. Além disso, existem diferentes tipos de lentes, como as monofocais, que podem ser esféricas, são as mais utilizadas, que corrigem miopia ou hipermetropia, as esféricas, que corrigem hipermetropia e miopia, e tóricas, que corrigem astigmatismo. E as multifocais, que podem corrigir visão de longe, intermediário e perto, e as multifocais tóricas, que também podem corrigir o astigmatismo. Também, as lentes podem ser flexíveis, que necessitam de uma menor incisão e são usadas na faca de musificação, como veremos, ou rígidas, que precisam de uma incisão maior. Desse modo, a decisão deve ser tomada pelo paciente em conjunto com o médico, para melhor se adequar às necessidades e estilo de vida. Veremos agora os passos da faca de musificação. O instrumento demonstrado à direita se chama Speculum e é utilizado para segurar as pálpebras do paciente. É realizada uma incisão na câmara anterior, injeção de substância viscoelástica e uma incisão acessória. Aqui, podemos visualizar a técnica de cápsula OREXIS, que consiste em uma incisão, abertura da cápsula anterior do cristalino. Nessa etapa, é realizada a hidrodissecção para a mobilização do núcleo. O núcleo agora deve ser girado. É realizado um sulco em ângulo reto. Esse núcleo é quebrado pela base do sulco, aplicando uma força em direções opostas. A partir disso, é realizado um sulco perpendicular ao outro. Assim, com a fragmentação dos quadrantes do núcleo, há a emulsificação e a aspiração, tanto do núcleo quanto do córtex residual. Por fim, a lente intraocular flexível é implantada. Aqui, podemos perceber a diferença para a técnica de extração extracapsular, em que a incisão feita é bem maior e em que há retirada do núcleo íntegro. A cirurgia de catarata é um procedimento seguro e muito realizado. Entretanto, existem riscos de acontecerem complicações. Como complicações intraoperatórias podem acontecer a ruptura capsular posterior do cristalino, a perda na parte posterior de pedaços do cristalino, o deslocamento posterior da lente intraocular e a hemorragia supracoroidiana. Como complicações pós-operatórias podem ocorrer endoftalmite, que pode ser aguda ou começar mais tardiamente, opacificação capsular posterior, que é muito comum no período tardio à cirurgia, contração e fibrose da cápsula anterior, edema macular cistoide, disfotopsia, elevação da pressão no olho, glaucoma, descompensação da córnea, pitose, lente intraocular mal posicionada e o descolamento da retina. Em relação à anestesia da cirurgia de catarata, também existem algumas complicações que podem ocorrer. No bloqueio subternoniano, comumente ocorre a hemorragia subconjuntival e a quemose, que é o edema da conjuntiva ocular. No bloqueio peribubar, a perfuração do globo ocular raramente ocorre, mas é uma complicação séria, portanto essa técnica tende a ser evitada. Na anestesia tópica, a quantidade de complicações intraoperatórias é possivelmente maior do que com anestesias regionais e há uma chance maior de haver endoftalmite em relação a outros procedimentos anestésicos. A facectomia pode ter outras aplicações, além do tratamento de catarata, como por exemplo, a troca de cristalino com finalidade refrativa. Essa técnica se caracteriza pela aplicação da cirurgia de facectomia a fim de corrigir ametropias, nas quais o cristalino não tem uma opacidade relevante. Esse procedimento é feito principalmente por meio da técnica de facoemulsificação e com a implantação de uma lente endroocular. Essa técnica pode ser benéfica no tratamento de alta miopia, principalmente em indivíduos que tenham mais de 40 anos de idade e que também possuam riscos significativos na realização de intervenções com laser. Também atua no tratamento da presbiopia, especialmente em pacientes que também tenham hipermetropia e em pacientes que tenham hipermetropia moderada a alta. Aqui estão as nossas referências e muito obrigada pela atenção.